Então galera, distúrbios mistos misturam hemostasia primária, hemostasia secundária. Quais são os principais que a gente tem que saber? Doença de von Willebrand, hepatopatia, CIVD, coagulação intravascular disseminada e deficiência de vitamina K. Doença de von Willebrand, doença hemorrágica mais comum, 1% da população tem. Tem três tipos. Tipo 1, níveis baixos de fator de von Willebrand, é um distúrbio quantitativo, esse é o mais comum, ainda bem porque ele é leve, ele é tranquilo. O tipo 2 é uma alteração qualitativa do fator de von Willebrand, você tem geralmente uma plaquetopenia associada. E o tipo 3 que é a ausência total e completa do fator de von Willebrand, que é mais raro, mas é bem mais grave. Quem é o paciente com doença de von Willebrand? É aquele que tem aquele sangramento que não para depois de um trauma. Sem hemorragia espontânea ele está sangrando. É aquela tua amiga que está andando, dá uma topada na quina da porta e demora um tempão para melhorar, fica com um roxão, que surge com um roxo, não sabe de onde veio. É a paciente com doença de von Willebrand, até porque é mais frequente nas mulheres. Super frequente, gente. Como é que a gente vai diagnosticar? Pelo laboratório. Laboratório, se é uma deficiência de fator de von Willebrand, quem que está alterado? Hemostasia primária. Como a gente vê hemostasia primária? Tempo de sangramento. Então, o melhor exame para você diagnosticar a doença de von Willebrand é o tempo de sangramento alterado. Cuidado! Nem todo paciente com doença de von Willebrand vai ter alargamento de tempo de sangramento. Ele pode ter todos os exames normais. Ele pode também ter o PTT alargado, mas só se você tiver uma deficiência associada de fator 8. Então, cuidado! O paciente pode estar com o tempo de sangramento alargado, com o PTT alargado, ou pode não ter nada. Pode ter uma doença de von Willebrand tipo 1, leve, não vai alterar o laboratório, mas não é por isso que não tem essa doença. Diagnóstico definitivo. Você vai ter uma suspeita com o tempo de sangramento alterado, mas para definir essa doença, tem que ver que a atividade do fator de von Willebrand pelo teste da Ristocetina está alterado. O tratamento, na verdade, você não vai tratar, você vai evitar anti-agregar, porque é um paciente que já tem problema na agregação plaquetária. Se ele tiver com hemorragia leve ou até pré-operatório, você pode dar desmopressina, DDAVP, porque a DDAVP aumenta a liberação dos estoques de fator de von Willebrand. Então, você já se precaver aumentando a concentração de fator de von Willebrand sanguíneo dessa paciente. A profilaxia também pode ser com antifibrinolítico, pode dar um ácido tranexâmico, ácido aminocapróico, para evitar dela sangrar. Qual que seria a terapia ideal? O mundo ideal da terapia da doença de von Willebrand era repor o fator de von Willebrand. Coisa que a gente não vai fazer no doente que tem uma doença leve, no doente tipo 1, tipo 2. No tipo 3, tem que fazer, porque é o tipo mais raro, mas também é o tipo mais grave. No hepatopata, quem nunca viu um paciente hepatopata com problema de coagulação? Todo mundo já viu, tem sempre na enfermaria aquele teu paciente com plaqueta baixa, que trombose sangra. Por quê? É um paciente que tem deficiência de fator de coagulação, principalmente o TEP, o TEP, desculpa, o fator 7. Por quê? O fator 7 é aquele primeiro que sofre os efeitos da deficiência de vitamina K. O TAP está bem mais alargado do que o PTT, você avalia mais ou menos a hepatopatia, o grau da hepatopatia, da disfunção hepática, pelo alargamento do INR, assim como outros comemorativos, hipoalbuminemia, hiperbilirubinemia. E você não depura o ativador de plasminogênio tessidual. Então você tem hiperfibrinólise. Esse paciente hepatopata é aquele paciente que tem sequestro esplênico de plaqueta, plaquetopatia, deficiência de vitamina K, tem um distúrbio misto da coagulação. O fator 7 é o primeiro dos fatores que se altera, que diminui no paciente hepatopata. Ele é o mais sujeito a alterações frente a uma deficiência de vitamina K. E o INR é o primeiro parâmetro de insuficiência hepática, de disfunção hepática a se alterar. Então antes dele ter hiporubinemia, antes de ter hiperbilirubinemia, ele já vai dar uma largadinha no INR, então é para ficar atento nessa parte. Ele também tem deficiência de anticoagulante endógeno, antistrombina 3, proteína C e S. Quer dizer, é um paciente com distúrbio misto de coagulação. Pode coagular, que pode sangrar. Ele tem hiperisplenismo, ele tem sequestro esplênico, ele é plaquetopênico. Quer dizer, o hepatopata é um paciente com tudo que é distúrbio de coagulação. Mas ele não é pior que esse aqui. Coagulação intravascular disseminada, que é o terror. Coagulação intravascular disseminada, C e VD, é um caos na Terra. É aquele paciente que tem uma liberação maciça de fator tessidual, fator tessidual bombando em tudo que é lugar. O que pode causar isso? Sepse, trauma, complicação obstétrica, descolamento prematuro de placenta pode dar C e VD. Pancreatite aguda grave, grande queimado, leucemia promielocítica, câncer de pâncreas. Pode dar coagulação intravascular disseminada. Como você tem um monte de fator tessidual sendo liberado, você forma microtrombos em tudo que é lugar. Formando microtrombos, você consome plaqueta. Consumindo plaqueta e fazendo plaquetopenia, você precipita hemorragias. Então, você consome plaqueta, consome fibrinogênio, faz trombo em tudo que é lugar e pode sangrar. Então, é uma doença que trombose sangra. Como que você vai tratar uma C e VD? Você vai tratar a causa base. Não é para você começar a querer repor tudo antes de saber o que está causando essa C e VD. Então, é uma sepse? Você vai tratar a sepse desse paciente. Vai repor plaqueta se estiver sangrando com menos de 50 mil. Lembra as indicações de reposição de plaqueta? Com menos de 50 mil e sangramento ativo, você vai repor. Menos de 20 mil e febre, você vai repor. E menos de 10 mil, independente de ter sintomas hemorrágicos ou não, você também vai repor. Pode dar plasma fresco congelado e crio precipitado. Crio precipitado tem uma vantagem em relação ao plasma fresco porque tem bem mais fibrinogênio. E aí, o diagnóstico laboratorial. O diagnóstico laboratorial, como ele consome muito fibrinogênio, o principal que você vai procurar é a hipofibrinogenemia. Além disso, o paciente vai ter um dedímero elevado, afinal é um produto de degradação de fibrina. Vai ter plaqueta baixa, tem microtrombo em tudo que é lugar, está consumindo plaqueta. O TAP e o PTT estão alargados. E vai ter anemia hemolítica microangiopática. Porque é um paciente que como está formando trombo em tudo que é lugar, como ele tem uma microangiopatia trombótica, ele vai hemolizar hemácias nesses vasos trombosados. Então, laboratório do paciente CIVD, hipofibrinogenemia. O que é hipofibrinogenemia? É menor do que 100mg por decilitro. Nesse caso, o tempo de trombina está alargado, porque depende da formação da rede de fibrina. Dedímero muito elevado, plaqueta muito baixa, TAP, PTT alargado e anemia hemolítica microangiopática. Para tratar, corrija a causa. Trombofilia, gente. Trombofilias é quando você tem predisposição a eventos tromboembólicos. Não confunde com hemofilia, gente. Hemofilia é sangrar. Trombofilia é trombosar. Então, trombofilias na maioria das vezes são venosas, na grandissíssima maioria. Como na medicina nunca é sempre, sempre, nunca, enfim. Você vai ver que existem exceções. E as exceções são SAF e hiperhomocisteinemia. Então, a maioria das trombofilias faz trombose venosa, menos SAF e hiperhomocisteinemia, que pode dar venosa e arterial. Como que você vai ver a trombofilia? Se ela é hereditária ou adquirida? A hereditária é a do fator 5 de Leiden e a mutação do gene da protrombina. G202, 10A, deficiência de proteína C, deficiência de proteína S, deficiência de antitrombina 3. Todas as hereditárias. As adquiridas, síndrome do anticorpo antifosfolipídio, neoplasia, o paciente com neoplasia de pâncreas e de estômago, ele tem trombofilia, trombosa muito fácil, ele pode fazer CIVD. A síndrome nefrótica, por quê? A síndrome nefrótica, o nefropata, ele perde o AT3. E aí, perdendo a antitrombina 3, ele tem maior chance de coagular, porque a antitrombina 3 é um anticoagulante. Hiperviscosidade sanguínea também, lembra? Tríade de Virchow, quando você tem hiperviscosidade, lesão vascular, assim, estados procoagulantes. Então, policitemia vera, que você tem hemácia pra caramba, trombocitemia essencial, que você tem um monte de plaqueta, leucemia meloide aguda, que a circulação está bombando de blasto. Estados de hiperviscosidade podem causar trombofilias, que no caso são adquiridas. As principais hereditárias que a gente tem que saber são o fator 5 de Leiden, que é a mais comum, é a mais frequente. Ela se deve a uma mutação do fator 5, ele é resistente à inativação pela proteína C. Lembra, a proteína C é anticoagulante. Se você está resistente à ação do anticoagulante, você está coagulando. É o que acontece com o fator 5 de Leiden. Então, a gente tem fenômenos trombóticos exclusivamente venosos. Lembra, quem que faz arterial? SAF e hiperhomocisteinemia. O diagnóstico é pela mutação. Você tem que pesquisar a mutação do fator 5 de Leiden, do fator 5, pra saber se ele é o fator 5 de Leiden, que é o nome que ele recebe quando está mutado. O tratamento anticoagular a vida inteira. A mutação do gene da protrombina, ela é a segunda mais comum. Ela aumenta a protrombina circulante. Lembra, protrombina, ela vai, forma trombina, formando trombina, forma a rede de fibrina. Então, coagula mais. Os fenômenos também são exclusivamente venosos. Você também diagnostica pela mutação e também anticoagula por toda a vida. Então, fator 5 de Leiden e mutação do gene da protrombina são muito parecidos. Gente, na dúvida, anticoagula a vida inteira, procura o mutado e o tromboembolismo é só venoso. Tá? Bem tranquilo, né?